Ô mãe, o que a senhora se programou pra fazer hoje? O que eu faço todo dia. O quê? Faxina. Tem muita faxina pra fazer nessa casa e você vai me ajudar. Ah mãe! E sem reclamar, viu? Poxa, eu queria fazer outra coisa. Eu também queria. Eu queria estar agora na beira da praia tomando uma deliciosa água de coco. Então por que não vai? Porque tem que arrumar a casa. Ah mãe, a gente tá de férias. Eu ia pedir pra senhora levar a gente no cinema. No cinema? É mãe, saiu um filme novo dos Minions. Aí eu e o Tutuzinho queria ir assistir. Tô pronto. O que foi? O que é isso? O quê mãe? Isso aí. A minha roupa? Meu Deus, você conseguiu ficar mais feio do que já é. Nada a ver. Você tá com inveja porque eu tô vestido de Minion. O que é isso? É uma fantasia de Halloween? Não mãe, é uma fantasia que eu montei pra gente ir assistir o filme dos Minions. A mãe não vai levar a gente. Ah mãe, por quê? Você ia assistir o filme assim? Ia não. Nós vamos, né? Meu Deus, se ele sair de casa assim, vai todo mundo sair correndo, assustado, com medo. A senhora vai levar a gente, mãe? Vocês querem mesmo assistir esse filme? Eu quero. Eu também quero. E você vai assim mesmo? Claro, né mãe? Vai todo mundo querer tirar foto comigo achando que eu sou um Minion. Então tá, né? A gente vai. Oba! Eu vou pegar a bolsa pra gente ir. Tá bom. Eu vou pegar a bolsa pra gente ir 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 pra gente